Olá, eu sou Ana Carolina Malvão e esse é o Minuto Futura. Mais de 49 mil indígenas estavam matriculados em uma faculdade no ano de 2016, de acordo com o Censo da Educação Superior. Desse total, 25% estão na rede pública, enquanto o restante frequenta a rede privada. O modelo de processo seletivo e a localização mais próxima das terras indígenas estariam entre os motivos para a maior entrada nas universidades particulares. Mesmo assim, eles continuam sendo um grupo com menor percentual de atendimento das políticas públicas de acesso ao ensino superior. Dos mais de 1 milhão e 600 mil brasileiros que recebem benefícios do ProUni ou do FIES para custear os estudos, pouco mais de 5 mil são indígenas. O levantamento dos dados foi feito pelo INEP. Saiba mais em futura.org.br. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto